Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e hoje eu vou fazer o primeiro dia aí do Jinshurik, do resgate dos Jinshuriks, é o que tinha feito só no NA, eu vim fazer com a galera aqui no BR agora, porque o sistema entrou aí no evento da semana pra gente aí na quinta-feira, então o salvamento dos Jinshuriks, eu vou fazer aqui pra vocês com a galera aqui da guilda, então só vamos moleque, eu já passei a formação pra eles, eu vou explicar pra vocês qual que é o conceito do salvamento Jinshuriks, já vou te dar, já vou dar uma prévia pra vocês do que como que é, como que funciona, e já vou passar a tatiquinha sujeira mano. O salvamento de Jinshuriks, assim que você entrar, você precisa estar com uma equipe pra poder fazer ele, aqui tem um ranking de quem fez mais rápido, entendeu? Aqui quanto mais rápido você fizer, não no horário do evento, mas sim na hora que você entrar lá, vai ter um timer lá contando, um cronômetrozinho, então quanto mais rápido você fizer, você tem chance de ficar em primeiro lugar aqui né, e vai ter prêmios melhores pra quem é ficar em primeiro lugar, então é interessante você fazer composições que dão mais dano no primeiro turno, que conseguem desferir mais dano na equipe inimiga em área no primeiro turno, então formação de Mabui, com Tenten, aquela formação que dão chakra pra Deva, formação de ninjas que batem em área, tipo Shoujuru e Itachi, elas costumam se dar muito bem aqui, e uma outra estratégia que eu tenho pra passar pra vocês pra esse tipo de evento, que é onde você tem que correr pra dar dano, é você fazer formação que vai facilitar a sua vitória, por quê? Porque você vai enfrentar na primeira luta uma compa espelho sua e da sua equipe, então se você fizer uma formação que vai facilitar a sua vitória, pode dar muito melhor do que, pode dar muito bom na hora de você ganhar dos manos ali mais rápido, então eu tô fazendo uma formação aqui com a galera, toda visando a parte de dar mais dano, de causar mais dano o mais rápido possível, então evita levar clone, tira todos os clones possíveis da sua equipe, faz uma equipe que bate o mais rápido possível, tira eles da fileira de vida, se você tiver uma tática aí, uma estratégia que tem a vida na primeira fileira, tira ela também, passa a galera pra formação de trás ali, pra fileira de ataque, faz uma fileira de três aqui, a estratégia que eu passei pro pessoal que vai fazer comigo aqui, é fazer essa formação, fazer uma fileira de três, porque vai facilitar o ataque do Shoujuro nos nossos clones né, na nossa compa espelho, então imagina meu Shoujuro batendo numa fileira de três dessa aqui que eu fiz, então vai ser muito bom, então a galera aqui, como eu tô de chamas, tá meio zoado né, eu poderia estar de lâmina igual esse cara, cara, mas eu não vou conseguir mudar até o evento acabar, então eu falei para os caras fazerem uma formação no mesmo estilo, olha lá, eles estão todos na sujeira ali, estão com a formação pronta para o Shoujuro bater, então essa é a ideia, é fazer o Shoujuro dar o máximo de dano possível ali na primeira fileira, para a gente poder passar o quanto antes, o mais rápido possível, então essa é a estratégia aí que eu quero passar para vocês, a ideia aqui é matar mais rápido, para tentar ficar no primeiro lugar do ranking e tentar ganhar a premiação melhor, o evento vai dar 6 horas da tarde até as 10 e meia, então você tem um tempo aí para poder estar fazendo ele, a premiação vai chegar no último horário do evento, assim que acabar ele, as premiações vão ser distribuídas pelo correio, então você vai receber na sua caixa de correio aí, a premiação de acordo com o teu ranking, então tentar fazer o máximo possível de dano aí, ganhar o mais rápido, o mais rápido possível as lutas, você vai causar muito mais dano, aqui você enfrenta umas cópias do seu time, uma cópia do pessoal do seu server, mas você dá muito dano neles, então não se preocupe com essa parte de, ah, vou enfrentar o top 1 do meu server, o cara vai estuprar nós, não, o cara não vai ser tão forte assim, vai ser forte, mas nem tanto a ponto de estuprar o seu time, entendeu, então é bem tranquilo, aqui, quem fez não pode fazer de novo, então se você tiver pensando em ajudar algum amigo seu, depois que você já tenha feito, você não consegue entrar, você só pode fazer uma vez, desafiar uma vez, então, se você perder, você pode entrar de novo, mas se você ganhar, já era mano, você já perdeu aquela chance, aquela, aquela ida do dia, então eu vou fazer com os cara aqui, eu vou lá no Discord aqui, para trocar uma ideia com eles, enquanto a gente faz, deixa eu ativar o som aqui do Discord, para gente começar já a fazer com a galera lá do, da guilda mano, vou entrar lá rapidão, voltei amigos, vamos fazer o bagulho então, eu já fiz a introdução aqui, eu estou fazendo com o Hyuga e com o Sankai, os manos vão forjado na sujeira, vocês vão levar o Lâmina de primeiro movimento mesmo, vocês não preferem botar o Shoujuru, para ele já chegar dando lapada nos cara? pode ser, o que vocês acham? o que vocês acham? negócio, gente, é jogar Cavaleiros do Zodíaco, o Lagannaru ai, o Raul é foda ai cara, vai lá, explodir o Cosmo, vai Raul, cara aí e aí, o Mizzu, mano? aí, vocês estão, o Shoujuru, eu vou esperar o Hyuga arrumar o Shoujuru dele o Hyuga tá sem ninguém, o Hyuga, tipo, sumiu com o Shoujuru, tá com menos um não, fui trocar aqui, sumiu aqui é, eu vou esperar você arrumar, quando tiver arrumado a gente não fala pronto, já tá pronto pro crime? aí sim, moleque, três Shoujurão na primeira fileira sapecando o nosso próprio time, então vai dar muito bom, mano, só vamos lembrando que a gente vai enfrentar um time cópia nosso no primeiro round e no segundo é três aleatório do servidor, geralmente é do top ranking ali, o top 10 ali que vem vai, parece que minha formação foi sujeira com o Hidan negão olha lá, a gente vai enfrentar nossa própria formação, então como a gente ataca primeiro a gente vai sapecar ela muito rápido, mano mentira, quem ataca primeiro sou eu deixa eu tirar a resistência dos caras ali já, tipo eu parar de ajudar o reflexo não, pode falar, não, você é de casa, filho e eles atacam depois de nós, por mais que eles já tivem os bagulho e tudo aqui tipo, eles não tem prioridade de ataque, tá ligado então, eles vão esperar a gente bater ó, a gente já começou a sabugar os malucos, eu vou botar x2 pra ir rapidão meu time nem tá combando, é tipo, só pra poder bater mesmo com ataque básico lá a gente vai levar bem rápido os malucos aqui o cara já tá, se eu tivesse de lâmina seria bem melhor porque a gente ia ter um buff a mais mas do jeito que tá, tá bom o quão rápido a gente fizer, melhor os prêmios que a gente vai ganhar no final você vê que eles não ativaram as esotéricas ainda, eles ficam esperando aí terminamos ó, menos de dois minutos, isso é um tempo muito bom e agora a gente vai enfrentar reflexo do pessoal do servidor pô, a gente vai bater no Raul no Abu Divo e no Mac Divo a gente vai bater até com gosto nesses cara só vamos e a gente dá muito mais dano neles, entendeu a gente tá com um buff muito alto de dano então, eles não tem nem chance a gente só vai meter xilapada se vê o Shoujuro dando 85k de dano o reflexo do Raul olha o dano mano o reflexo do Raul é sacanagem, só porque ele tá zoando o vídeo a gente vai sapecar o Raul agora que ele mandou trollar o nosso vídeo e tem que ser rápido mano 3 minutos, a gente tá num tempo ótimo ainda vamos tentar fazer isso aqui antes dos 6 acho que antes dos 6 é perfeito mano e é formação sujeira tipo, se a gente tivesse uma formação de de Deva aqui, de Tenten em grande guerra eu acho que dava muito melhor ainda mas é... eita, tem uma Sakura ali imortal moleque olha aquela Sakura vai Sakai, trabalha feio baixa nessa piranha aí mano e quem que é a Sakura? é a Sakura do Mac Divo mano a Sakura tipo, é um monstro moleque ah, a gente vai chegar no segundo turno tipo, seria interessante ganhar na primeira mas o segundo turno ainda tá válido é um time que tem bastante vida e todo mundo bateu agora os cara começa a bater você vê que eles não tem dano é tipo, só pra atrapalhar mesmo só pra atrasar o rolê eles nem dão dano é mais pra atrasar a sua vitória então o negócio é trazer o máximo de dano possível não se preocupar com com formação com combo nem nada aqui é ataque básico e... e dano mano deu um lag aqui o Sankai tá lagado safado ou para os vídeos aí Sankai caralho é o Hyuga mano nossa o Hyuga é um lagado safado ô Hyuga caralho feio olha o tempo passando meu Deus você vai me arroler mano 6 minutos já já era pra gente tá fazendo o segundo olha lá o Hyuga caiu fodeu mano nossa o Hyuga é um safado mano nossa ele meou o nosso rolê feio ô louco Hyuga sorte que você ficou com o seu time aqui ainda ó a gente quase matou ali vai Sankai estupra esse maluco mata a Sakura rápido caiu ó 6 minutos tá bom ainda teve uns cara que fez com 9 então a gente tá tipo dentro do tempo tá tá bom demais então só vamos moleque vai passa lambida neles Hyuga abandonou nós nossa aquela Sakura não morreu feio agora o Hyuga FK que vai matar o maluco ali olha lá 7 minutos mano 7 minutos e 12 tá bom caiu mano no meio do lagu o Hyuga nossa é muito panguá feio olha lá acabou a gente já salvou os mano aí no final do evento os prêmios vão entrar no nosso correio ali então vai depender do dos caras agora o pessoal que for fazer o ranking aí que for participar vai aparecer aqui depois no recorde aqui quem que ficou em primeiro quem foi em segundo então assim que acabar o bagulho eu volto com o vídeo de novo para poder mostrar em que posição que a gente ficou mano depende do Hyuga FK a gente ficou em último esse bagulho aí ai meu Deus mas brigadão vocês tem ajudado o vídeo aí mano o Hyuga o Hyuga participou meio o vídeo valeu Hyuga obrigado por ter ajudado oh valeu aí Hyuga por ter caído fudiu 2 minutos de queda é né ai ainda não participação especial de 2 minutos brigadão aí Hyuga valeu Sankai valeu brigadão para quem assistiu vocês viram que o bagulho é tempo o bagulho tem que ser frenético quanto mais rápido vocês baterem melhor então quando sair o ranking aqui de qual posição a gente ficou eu mostro para vocês mano vamos ver quem ficou no top aqui quem ficou no pódio mas a gente ficou bem sim 7 minutos é um ótimo tempo vocês viram que é muita vida para tirar no segundo turno ali né mano então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo agradeço quem assistiu e até o próximo vídeo mano valeu fala rapaziada gravando aqui rapidão para dar um parecer da nossa posição aí na no bagulho do Jin Shuriki a gente ganhou duas cartinhas mano uma tá meio bugada porque ela fala que a gente pegou o 80º lugar do grupo então esse daqui é sei lá mano eu não entendi esse bagulho aqui aí a gente ganhou um pacotinho que vem dois fragmentos de selamento um fragmento de material de amuleto que a gente junta 10 e faz é um pacote de cada de um de cada amuleto né e duas magatã marco-ídeas nível 1 aí vem um outro outra carta é dizendo que a gente ficou em primeiro lugar de equipe lá no ranking olha lá e abaixo pode encontrar os prêmios aí veio também uns XP veio rio e veio mais um pacotinho aqui o pacote da vitória que tem selamento refino avançado três magatã marco-íris e quatro fragmentos de material de amuleto então a gente conseguiu ficar em primeirão aí na sujeira aí sim moleque aí bom que vocês já viram a estratégia aí da do caminhão de lixo deixa eu mostrar para vocês como que é o fragmento de amuleto mano cadê ele 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 tem lá no NA você junta ele e você faz uma um pacote de amuleto ah tá eu não abri o pacote ainda deixa eu abrir aqui olha lá fragmento de material de amuleto quando junta 10 você troca aqui mesmo você sintetiza aqui aí você ganha um pacotinho que vem garantido um é amuleto de cada aí é legal né mano ó consegui ganhar cinco só no Jin Shurik de hoje imagina você conseguir sempre primeirão sempre uma posição legal no Jin Shurik então é amuleto garantido aí toda semana aí então é muito legal mano muito bom gostei demais da premiação o bagulho do Jin Shurik tem quinta sexta e domingo então galera de nível 30 a mais pode participar então é isso espero que vocês tenham gostado aí do vídeo eu queria só mostrar os pacotinhos que eu ganhei então abração para todo mundo aí e até o próximo vídeo mano valeu